A briga pelo título. Quem será o campeão? O São Paulo tenta manter o primeiro lugar. O Flamengo busca a liderança pela primeira vez no campeonato. O Palmeiras espera a rodada para fazer as contas. É a hora da verdade. Botafogo e São Paulo. Domingo, 5 da tarde, na Globo. Para você ligado na Globo, falamos ao vivo aqui do Engenhão, no Rio de Janeiro, onde vamos acompanhar mais uma partida decisiva do Brasileirão 2009. Tem 62 pontos, 17 vitórias, 11 empates, 7 derrotas. Time que menos perdeu no Brasileirão. Ricardo Gomes escala o goleiro Rogério Senna, número 1. Os zagueiros, 14, Ramato Silva, 5, Miranda. 20, Richarlison, hoje de beck. No meio, 21, Adriano Gonçalves, 11, Arouca, 10, Hernani, 7, Jorge Wagner. E pela esquerda, o número 6, Júnior César. Na frente, Marlos com a 16, o Washington, número 9. Esse o time do São Paulo. E o Flamengo teria então uma vitória a mais. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa mais uma partida decisiva nesta reta final do Brasileirão 2009. Marcado pelo Alessandro, ele consegue fazer o cruzamento. O Washington vai lá em cima, tenta um toque de cabeça. Ela ainda sobra do lado direito de quem briga para ser campeão brasileiro. Bola lançada para o Washington. Dominou, rolou, bandeira já estava marcando impedimento. Passava a movimentação dos jogadores do Botafogo no campo de ataque. Quem cai aqui pela direita é o Leandro Guerreiro. Falta agora, marcada do Richarlison. O Estevam mandou o juninho bater. E ele partiu de pé direito, mandou direto para o gol. O Rogério Spalma, gingou, saiu do Gonzales, tentou fazer a tabela. Quarto e feito pelo Jorge Wagner. Se complicou na sequência o Hernanes, de novo o Botafogo. Jobson vai para o fundo. Ela passa na boca do gol. Renato com o Reinaldo. A bola dividida pelo Richarlison. Sobrou no Jobson. Vai encarar o Renato Silva. Trouxe por dentro, ajeitou para o chute e bateu para o gol. Gol! Jobson do Botafogo! E um belíssimo gol de Jobson do Engenhão. Na dividida do Reinaldo com o Richarlison. Ela sobrou para o Jobson. Ele dá aquela balançada na frente do Renato. Traz para meia lua e acerta um chute preciso. Esse é o chute que entra na cabeça. Alessandro toca para o Reinaldo. Foi para cima, limpou o lance do Marouca. Vai para dentro da área. Reinaldo, Marouca conseguiu a recuperação. Rogério afasta. Bate na esquerda. Reinaldo corre, se esforça, alcança. Mas deu a chance para que o Renato Silva evitasse o ataque do Botafogo. Olha o Washington. Ganhou, vai sozinho. Saiu da marcação do Wellington. Bateu para o gol. Ela desviou. Sobrou no meio da área para o Marlos. Esses 31 minutos é com o tempo corrido. Não foi parado o nosso relógio com o tempo para os jogadores tomarem uma aguinha. Olha aí o Marlos. Faz boa jogada pela direita. Chegou no fundo e ganha esse campeio. Aí partiu para o lance individual. Tentou a jogada. Foi para cima. Para ver se dá uma esquentada aí no jogo. O garoto de 21 anos, o Marlos. Pode só reclamar o toque de mão nesse corte. Isso não é futebol. Isso é um artifício mais velho que a minha avó. Quer dizer, pode fazer. Não era fácil, né, não? Era fácil, né? A partir de agora, na Gaceli, o quarto-arto ali pegando no pé deles. Era fácil. A partir de hoje, gandulas podem ter no mínimo 12, no máximo 14 anos. Acabava tudo isso. Mas tem isso, mas ninguém respeita. Então bota um... Ué, se tem isso, não deixa eu falar mais o jogo. Bota um gandulas profissionais, orientados. Foi expulso o gandula aqui. O médico, o doutor Sancho, de São Paulo, disposto. Com 20 minutos já estava assim. Como é que vai ser no segundo tempo? É, e aí, assim, aí, gandula expulso. Tem lá o seu momento de fome. Vem Mora Jobson. Ajeitou, bateu ou bateu muito fraco? O Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Eu acho que o diferencial do São Paulo, além dessa média ser mais alta que das outras equipes, é que tem alguns jogadores que, nesse momento, fazem a diferença. Como o Jorge Magno. Agora, está uma brincadeira, hein, Arnaldo? O Ricardo Gomes saiu correndo para vir buscar a bola. Aí está uma brincadeira. Ou o juiz faz alguma coisa, ele vai chamar o quatro óbvio. Ah, para o jogo, manda ter outro bandido. Claro. Porque aí vira brincadeira. Tem dois gandulas abraçadinhos lá atrás do gol, em vez de vir para cá. O árbitro está tomando providência. O delegado aqui, de terno, não faz nada. É que então, eu nem mostraria o gandula, entendeu? Porque o gandula fica famoso. O árbitro reserva, não tem moral. Agora, pouco motorista dessa maca móvel aí, dá uma bronca. Vale tudo. Cleber. Ah, pelo amor de Deus. Diga, Correjo. São Paulo vai de novo. Outra vez nós temos só o Rogério Senna no campo de defesa do São Paulo. Todos os outros no ataque. São Paulinos, agora, bateu para o gol. O Jorge Magno, ela foi desviada em escapeio. Passou o Jorge Magno. Marlos levou por dentro. Vai ter que bater de pé direito. Teve confiança, bateu o Jefferson. E agora, o Botafogo, Lúcio Flávio. Posição legal do Jobson, para fora. Abriu o contágio. Vem embora o time do São Paulo. Olha o Miranda, fazendo jogada de ponta, bateu para o gol da trave. Marlos, deu a gingada ali na frente do Alessandro. Agora, o Leandro Guerreiro em cima. Pega a sobra, Júnior César. Outro cruzamento para a área. Subiu o Washington. Gol! O Washington do São Paulo. Quando pressionou, levou perigo. Acertou a trave com o Miranda. Acertou para o fundo do gol com o Washington. Grande cruzamento do Júnior César. Foi lá em cima. Primeira bola. Se eu não estiver muito enganado, que o Washington ganha lá em cima. Subiu mais que o Wellington. Descobirme. Empata o jogo o São Paulo. Washington, camisa 9. É o artilheiro do São Paulo no campeonato, com 12 gols agora. Botafogo vem com o Lúcio Flávio. Tocou lá para dentro da área. A jogada do Renato para o Lúcio Flávio, que estava entrando na área. Lúcio Flávio e Juninho. Juninho e Lúcio Flávio. Partiu o Lúcio Flávio e encheu o pé. Juninho na barreira. Jogou pelo chão. A bola ainda está viva dentro da área, mas aí o São Paulo consegue afastar. E toca na bola para a linha de lado. O arremesso lateral é desárbitrático para a equipe do São Paulo. Já cobrada. Gol. O shortback do São Paulo. Arremesso lateral cobrado com rapidez. Sem enrolar. Sem dar tempo para a defesa se armar. Bateu o Jorge. Ajeitou o Washington. Encheu o pé o Jorge Wagner. Para o fundo do gol. Jorge Wagner, camisa 7. Está jogando muito no final do campeonato. Está entrando na área. E faz diferença. Vira decisivo. Às vezes abre o placar, depois não consegue manter o resultado. Está atrás de novo. Vem o Jobson. Tenta a jogada para cima do Miranda. O cruzamento. A bola ficou viva. Jobson tenta o desvio. Gol. É tarde. O botafogo. Imediatamente após o gol do São Paulo. É mais um grande lance do Jobson. Ele cruzou, o Vitor Sinões tentou Repare que a grande jogada é dele O Vitor tenta, a bola fica viva O próprio Jobson toca pro meio da área E lá, praticamente, em cima da linha está o Renato pra tocar de cabeça pro fundo do gol Renato, camisa 8 Tudo igual de novo no Engenhão 2 para o São Paulo, 2 para o Botafogo A grande reclamação é a seguinte Aquela bola que volta pro Jobson Ele tá em posição legal, Arnaldo César Coelho A bola bate na barriga do jogador do São Paulo E vai, vamos ver, é uma bola dividida, vai na barriga O Juiz tava na linha, o Bandeirinha correu pro meio O pessoal tá indo pro Bandeirinha Porque olha aqui, deixa eu só pensar Tá aqui, driblando, tá tudo normal, cruzou Aí ela voltou E ele toca, ele tá em posição adiantada É certo? Você precisa saber em quem ela bateu ali no meio Exatamente, foi uma bola dividida entre dois jogadores Um de São Paulo, a bola bate na barriga do jogador do São Paulo E sobra pra aquele jogador do Botafogo, o Jobson Que tava fora do campo Meio campista por meio campista O Zé Luiz mais inteiro e mais marcador E o time do Botafogo movimenta com o Diego Toca a bola no Renato Dominou, chega o Zé Luiz já pra primeira dele Outra vez o Jobson Agora foi uma travada mais forte Quer dizer, naquela jogada O juiz entendeu que ele se jogou Nessa que pareceu ser na bola Aí é falta não Lúcio Flávio Juninho Partiu Lúcio Pé direito na bola, de novo pelo chão De novo a barreira do São Paulo Afasta Com o seu problema O São Paulo vai mexer daqui a pouquinho Bobinho Richarlison E aí, foi falta do Richarlison no Victor Simões? Foi falta aí pra cartão Vermelho, vai ser escuro Segundo amarelo Ele perdeu o tempo de bola no kick Garoto de 18 anos Ele é meio campista Número 28 Mas tá entrando no lugar do Ala Do Adrian Gonçalves Esquerdo do ataque do Botafogo Dominou Lúcio Flávio Entrou, bateu pro gol Desfiada no meio do caminho Lúcio Flávio O Renato fica esperando lá dentro da área Lá vem ela Bate de cabeça do Victor Simões Dividiu o Zé Luiz Está jogando o time de São Paulo com o Hernanes Ajeitou Bateu uma trave Agora vem contra o Paquipo Marlos e o Washington O Washington e Marlos O Washington vai pra área Tá pedindo Marlos Ele tocou pro gol Ele cruzou Ele levou O Lúcio Flávio tocou pro Victor Simões Rogério saiu do gol Ficou sem ângulo do Victor Rogério voltou pra fazer a defesa O empate não é um bom negócio Não é um bom negócio Faltam duas rodadas depois O Náutico ganhou de Corinthians ontem Mais um jogador de Esclúcia Vai no Botafogo Juninho da Esclúcia Esse garoto que entrou aí É... Cara nova do São Paulo, Mauro Tá estreando no Campeonato Brasileiro Fez apenas um jogo pelo São Paulo Nessa temporada Mas foi no Paulista O Henrique 18 anos Camisa 29 Saiu o Marlos mesmo Olha aí o time do São Paulo Tentando chegar com o Henrique Marcado pelo Leandro Tentou o giro Bateu pro gol Pega o goleiro Jefferson Jogo nervoso Até certo ponto dramático O Cleber E o Arthur Sandro Ritz Teve um excelente trabalho Expulsou corretamente Os dois jogadores Agora o time do Botafogo Agora o time do Botafogo Com o Jobson Limpou Ficou na cara O lance Vai pro forte Vai pro forte e depois o Rodrigo Faz uma falta mais forte ali Que vai... Ih, vermelho direto Está expulso de campo Rodrigo Dantas Entendeu o hábito Que ele foi pesado demais Questão de critério Expulsou o jogador juízo Da mesma forma O sucesso do Botafogo E discussões Roubas mas merecidas O mundo que rolou no jogo Com todas as alternativas Desse Botafogo em São Paulo A Vita Sandro Ritz Termina o jogo no Engenhão O Botafogo foi buscar a vitória Vence por 3 a 2 Estava na zona do rebaixamento Estava voltando Pra zona do rebaixamento Conseguiu com o terceiro gol Sair da zona do rebaixamento E deixar nela A equipe do Fluminense Que ganhou também Claro que o torcedor de São Paulo Fica mais triste Mas quem gosta de futebol Viu um jogão São Paulo fica com 62 pontos O Flamengo pega o Goiás E pode assumir a liderança hoje Do campeonato brasileiro Palmeiras com 59 Deve se imaginar Está na briga ainda Inter e Atlético jogam Hoje no Mineirão Tem 56 pontos Cruzeiro foi a 56 Havaí 53 Havaí perdeu hoje O Grêmio 52 Goiás 50 Corinthians 49 Na décima primeira posição Do campeonato brasileiro Aparece o Barueri com 48 A mesma pontuação do Santos 44 pra vitória Curitiba Atlético Botafogo O que foi o melhor? Obrigado.